Meus amores, bom dia pra vocês. Já amanheci o dia na Quitanda. Na verdade eu vim na Quitanda, fui no mercadinho ali também, porque eu vim comprar algumas coisas pra fazer receita, essas coisas. Enquanto isso, o Tony tá botando um dos parabarros do carro, parou na oficina, tá botando um dos parabarros que faltou. Então a gente teve que encomendar da internet, aí a moça da oficina encomendou pra mim e já chegou, tá colocando. E a lanterna de trás, que tava quebrada ainda da reforma do carro, então tá colocando a lanterna. Enquanto isso, eu tô aqui esperando o Tony. Gente, deixa eu falar com vocês. Aproveitei e fui do outro lado da rua. Não gravei ninguém, não, que às vezes a pessoa não gosta, né? Não gravei, não. Mas vocês vão ver, vocês vão ver. A hora que eu chegar em casa eu vou mostrar pra vocês que é o bazar que eu comprei, umas peças, algumas coisinhas. Foi pouca, mas eu comprei algumas coisas. Tudo dentro do bazar é dois reais. Então eu escolhi alguma coisa, né? Entrei só pra olhar. Mas vi que tava tão barato, eu entrei de curiosidade. Eu falei, o quê? Dois reais cada peça? Entrei de curiosidade. Quando eu entrei, fui ver cada coisa boa, dois reais. Então eu já comprei nesse bazar, já lavei as roupas. E agora, a hora que eu chegar em casa, eu vou estar passando a roupa e mostrando pra vocês o que que eu comprei de dois reais. Vocês vão ficar apavorados, vocês vão ficar bestas. Ó, deixa eu mostrar o farol pra vocês aqui, ó. Ó, o farolzinho aqui tá quebrado, ó. É ele que vai, que vai colocar no lugar. Fui lá comprar coisa. Pra receita. Gente, o novo canal. O novo canal. Vai bom, vai de receita boa. Econômica, é claro. Agora, gente, eu tô ouvindo muita gente falar comigo, com mensagem. Sabe quando você não simpatiza com o nome? Você não simpatiza com o nome do canal? Eu não simpatizei com o nome do canal. Eu queria trocar o nome do canal, gente. Né? A Paty gostou desse nome. Mas eu queria trocar. Queria colocar um outro nome. Ah, eu vou pegar dinheiro. Tem uma padaria aqui que vende pão, com preço, pão avesso, pão, pão de batata. Sete por dois reais. E eu fiz as comprinhas. Gente, eu comprei material só pra receita. Eu saí com vinte reais na mão. E eu comprei um monte de coisa com vinte reais. Tudo coisa da receita que eu vou fazer. E não é uma receita só. Porque eu tenho algumas coisas pra complementar em casa. Vou mostrar pra vocês a padaria. Esse armazém aqui que a gente sempre compra, ó. A gente sempre compra aqui. Isso aqui é perto de casa. E a padaria. Padaria que eu sempre compro pão. Salão ali que eu faço no cabelo não tá aberto. Eu vou querer fazer uma escova no cabelo. Essa padaria aqui, compro pão, compro pão. Com o pão aqui, cada pão. Pão de milho. Olha, cada um desses. Sete pão desses. Bolo com modelo carteira. Então, a gente compra muito pão aqui. Qualquer pãozinho é sete por... Qualquer pãozinho é sete por... Por dois reais. Minha flor. Quero sete desse, ó. Sete desse é dois reais, né? Também é. Então, quero sete. Vou comprar sete. Não paga aqui, não. Já ia dar o dinheiro na moça. Então, adoro comprar pão aqui. Ontem mesmo. Fiquei sem pão. Eu não tô na começão de pão, não. Mas o pão é o bonitão, né, gente? E olha que pão bonito. Eu acredito que é a mesma massa, mas com vários modelos. É. É. Eu falei, esse aqui, moça. Obrigado pelo moço. Eu já sou uma senhora. Uma jovem senhora, é claro. Mas aqui tem pão de sal também. É pão de batata. É pão de sal. É pão de queijo. Com um pouco mais carne. Obrigada. Aí, ó. Sete pões por dois reais. Já tô indo. Tô com a pele bonita, né, gente? Hum, o sol tá batendo na minha pele. Sem maquiagem. Nem pintei a sobrancelha. Aí eu tô... A carácia de casa. Empadão. Aí eu lembro que eu tô empadão meu, ó. Empadão. Esse pão de queijo aqui que eu falo pra vocês que eu compro, às vezes, tem... Tem um, né, acho que é presunto no meio do pão de queijo. Minha flor, sete por dois. Obrigada. Aí, agora eu tô na oficina. Tô na oficina, não. Eu fico dando volta por aqui. Porque é ruim ficar presa num lugar só, então eu vou lá, volto cá. Aqui, gente, é o bairro mais... Hum, queria mostrar pra vocês uma loja de tapete. Gente, eu não sei se tá aqui. Uma loja de tapete. Hum, não é aqui, não. É mais na frente, gente. Abri uma loja de tapeçaria aqui perto de casa. Que eu vou comprar tapete pra nossa casa nova. Então, eu já tô de olho nos tapetes. Toy, aonde é aquela loja de tapete que eu fui aquele dia? É longe? Depois eu vou levar vocês lá um bocadinho pra vocês verem. É cada coisa mais linda. E eu já tô de olho nos tapetes. Mas aí eu vou comprar depois. Pra nossa casa nova. Acabou que nós compramos o parabarro. Falta um pedaço ali. O Toy não viu. O Toy não sabe como é que é que vê o negócio. Tem uma outra parte que tinha que ter comprado outro pedaço de peça. Pra botar numa outra peça. Mas já veio o carro assim. Como nós não conhece. E vai conhecendo aos poucos o negócio de carro. A gente quer deixar ajeitado. Falamos, vamos estragar o motor. Essas coisas todas. Vai descobrindo aos poucos. O Toy vai descobrindo também. O Toy também não sabia. Toy que dirige mais tempo. Não sabia. Eu que não vou saber mesmo, né? Meus amor. Meus amor. Não é toda a roupa que eu passo, não. Mas tem algumas roupas que a gente é obrigado a passar. Que a gente lava. E ela fica amarrotada. Aí se você tiver que sair de repente, você sai toda amarrotada. E eu vou aproveitar que eu tô passando alguma roupa que é tipo viscose, né? Aqui tem uma blusa de viscose que eu tô passando. Eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês a roupa, as blusas. Coisinha que eu comprei de dois reais. Vocês sabem que aqui no apartamento a gente tem que tá estendendo roupa pra tudo que é lugar. Olha, é roupa na porta, é roupa na janela, é roupa no cabide pendurado pra lá. Senão não seca. Mesmo sendo quente, se você não espalhar, ela não seca, né? Eu vou mostrar pra vocês direitinho essa blusa aqui, gente. Finhinha de viscose. Olha isso. Olha a manga dela. O ombro fica aqui pro lado de fora. E essa manga aqui, ó, pro braço, ó. Olha que linda essa blusa, gente. Vou deixar essa blusa aqui que eu tenho que fazer live. Vou sair também, né? Se tiver que sair, eu pego e faço. Porque a gente que faz vídeo, eu já falei com vocês, é uma gastação de roupa que ninguém aguenta. Eu tô indo. Eu pego o cabide lá pra mim. Essa aqui eu tenho que me fazer logo no cabide no armário. Agora eu vou mostrar outra pra vocês. Quer ver? Ó, essa é uma das lindezas que eu comprei, né? Ainda cai aqui no ombro. Ombro de fora e a manga assim, ó. E ela franza aqui ainda com lacinha aqui com babado, ó. Babado na manga, ó. Linda, achei linda. Falei, o quê? Você vai comprar uma blusa nova aqui, você paga aí mais de 30 reais uma blusa dessa aqui. Olha, essa sainha. Eu achei ela novinha, ainda tem um laço na ponta certa, a Manu, ó. Ó, que sainha bonita. Dois reais. Não é tudo que você acha que é novo, mas muita coisa nova dentro do brechó. Já também já lavei, ó. Vou deixar aqui. Tem que ver qual conecta que serve. Essa blusinha aqui, que gracinha. É fininha, tecido fininho. Nova blusa, gente, ó. Nova blusa. Isso aqui não precisa nem passar. Ela é toda esticadinha, isso aqui não precisa nem passar. Eu boto aqui. Quando eu acho alguma coisa aqui, de brechó assim, eu aproveito, compro e deixo aqui. Ah, meus amor, eu tô ficando meio caduca, eu acho. Tava numa luta ali procurando a blusa, eu botei essa caça na janela ali. Olha que camiseta linda, meus amor, olha isso. Olha essa camiseta, ó. Já tá lavada também. Essa foi dois, ó. Gente, ela é branca, toda estampada com beija-flor. Tem beija-flor nela e tipo uns coqueiros. Uma planta assim com flor. Olha que linda, ó. Dois reais também, linda. E atrás, ela é quadradinha assim, ó. Atrás, bem fresquinho, ó. Adorei essa blusa. Isso aqui é coisa chique, tá? Você bota com uma calça aí, você tá super arrumada. Bota um brinco bonito, pronto, você tá arrumadona. Tem algumas coisas, igual essa camiseta minha aqui de viscose, ó. Você tem que pegar e tem que passar um ferrinho, senão ela fica amarrotada. Então, eu vou e dou uma esticadinha nela. Se assim que você tirar da corda, você já guardar, ela não amarrota tanto, não. Mas se você deixou em cima da cama um pouquinho pra poder, ela amarrota. Então, você tem que perder, tem que correr um ferro. Pra também não sair amarrotado, né? Mas o amarrotado dela ficou muito pouquinho também, ó. Mas não tem amarrotado. Dou uma espichadinha mais ou menos e tá bom. Pronto. Nós vamos ficar por aqui com esse vídeo, tá? E vai ter mais vídeo aí pra vocês. Não se esquece de se inscrever no novo canal. Eu não sei o nome. Pera aí que eu vou falar. Nós mudamos o nome. Tivemos que mudar o nome. Porque tava muito difícil o nome. Pronto, meus amor. Voltei aqui pra falar pra vocês. A gente colocou Cozinhando com Economia. Achei tão grande, achei tão complicado. Um monte de gente tem canal escrito Cozinhando, Cozinhando, Cozinhando. Aí eu falei com a Pathy. Pathy, não simpatizei muito com esse nome de Cozinhando, Cozinhando com Economia. Não gostei muito. Embora que a gente faz muita coisa econômica. O canal continua com o mesmo pique aí de Economia, com as coisas. Então, gente, o nome do canal é Rúbia na Cozinha. Muito mais fácil. Tá aí o pessoal baixar mais fácil. Então, não se esquece. Daqui a uns dois dias vai mudar aí. Vai mudar daqui a pouco aí o nome do canal. Ao invés de ser Cozinhando com Economia, Rúbia na Cozinha. É muito mais prático, muito mais rápido. Tá bom, meus amor? Então, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever. Ativar o sininho da notificação. Pra quando sair vídeo novo, você saber que chegou. Tá bom, meus amor? Compartilha nossos vídeos com seus parentes, com seus amigos. E Deus abençoe vocês aí, então, meus amor. Até o próximo vídeo, ó. Beijo pra vocês, meus amor.